A Cari concluiu a vacinação antirrábica na sua zona rural nos últimos dias e agora a gente vai se atualizar como é que está esse andamento para o início também da vacinação no perímetro urbano. Estamos aqui na Secretaria de Saúde, Everton Medeiros, a passar os detalhes. Olá Antônio, tudo bem? Aos telespectadores da CIDES, ontem nós concluímos toda a zona rural do nosso município mas durante essa vacinação da zona rural nós intercalamos também vacinação na zona urbana onde a gente já vacinou o bairro Petrópolis, salvo não me engano, Tacis Bezerra e Luiz Gonzaga. Então esse trabalho vai ser porta a porta, casa a casa, como todos os anos nós fazemos, né? Os nossos profissionais, Robinho e Irã, eles passam nesse roteiro com o megafone para a população abrir sua porta, trazer seu animal, que é muito importante que a gente faça essa imunização. Recentemente tivemos alguns casos de ataque de animais silvestres à população humana no nosso município mas graças a Deus esses pacientes já foram atendidos, já estão medicados, né? Então a importância da gente vacinar os nossos animais é porque nós fazemos fronteira aqui com a Paraíba então a Paraíba já teve alguns casos de incidência, né? De raiva animal então é importante que você vacine o seu cãozinho. E a gente pede também a colaboração para que os tutores não percam o cartão de vacina que é uma coisa importante, né? Porque pode acontecer de um animal atacar um ser humano, alguma coisa então ali é a comprovação que a gente sabe que aquele animal está imunizado para que a gente tenha a segurança, tanto para o paciente que venha a ser atacado e também para o tutor do animal, porque é uma garantia que o animal dele está imunizado e não tem o risco de transmitir a raiva humana. Everton, e esse procedimento na zona urbana que já começou, mas vai ser intensificado, ele ocorre até qual data? Nós temos aproximadamente quase 60% da nossa população canina e felina vacinada acredito que a gente ainda se prolongue por mais quase 30 dias a gente espera que no final de setembro agora a gente possa ter concluído todos os bairros do município e a gente consiga manter o índice de vacinação de Acari, que sempre é um índice bem satisfatório. Obrigado. 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 Obrigado.